A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ter você em meu plano Pra sempre me acompanhar Você é a paz do meu destino É a luz do meu caminho Seguindo os seus passos É impossível de não se apaixonar No horizonte vejo a luz No azul da imensidade Penso em você se confrontar O amor do coração Sinto todo dia a magia do teu olhar Quero ter você em meu caminho Pra sempre me acompanhar Você é a paz do meu destino É a luz do meu caminho Seguindo os seus passos É impossível de não se apaixonar Com você Eu sou assim Eu quero você Sempre em mim Quero você Eu sou assim Quero você Sempre em mim Eu sou assim 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 Amanhã 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 Está toda esperança Por menor que pareça Existe pra festejar Amanhã Apesar do hoje Ser a estrada que surge Será um dia Para se trilhar Amanhã Mesmo o dia Será 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 Já nem sei dizer Se sou assim Se sou feliz Se sou feliz E custe o dia E custe o dia E custe o dia E custe o dia E custe o que custar E custe o dia E custe o dia E custe o dia Já que escrevo O dia E custe o dia E custe o dia E custe o dia E não sei Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até Contar-me de cheirar Eu quero ter alguém Que possa compreender E a desiluzir E até pensar que nunca mais Vou ver alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho Paz Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Quis evitar seus olhos, mas não pude reagir. Fico à vontade, então. Acho que é bobagem a mania de mexer Negando a intenção Quando certo alguém desperta o sentimento E eu vou à direção Chego a ficar sem jeito Mas não deixo de seguir A sua aparição Quando certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar e ver a mão Vencer a minha estrela Explica-se Quando certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar E se entregar e ver a mão Vou cavalcar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão Vou me perder Vou me perder de madrugada Quando encontrar no teu abraço Vou me perder de madrugada Vou me perder de madrugada Vou me deitar no teu cansaço Sem me perder de madrugada Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto Só pra ver E aí Ainda brilha Ainda brilha uma manhã Depois do nosso adormecer E na beleza deste instante O amor cavalga sem saber E na beleza desta hora Ainda brilha uma manhã Ainda brilha uma manhã Ainda brilha uma manhã Ainda brilha uma manhã Amém. 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 Amém.